Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing e hoje vamos falar sobre a mini box da Look Fantastic, do site Look Fantastic. Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing e hoje vamos falar sobre a nossa caixinha mensal do site Look Fantastic. E hoje temos a caixinha do mês de Outubro, que é esta caixinha vermelha linda que eu até pus um batom a combinar de propósito. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos abrir esta caixa, tipo, eu adoro este tipo de vermelho. Só pus mesmo o batom vermelho para condizer porque achei a caixa linda. Tenho gostado destas caixas assim mais simples, tipo a do mês passado toda preta, esta vermelha. Esta caixa tem a frase do mês que é Give in to Tentation, portanto, cedo à tentação. E temos então a nossa revistinha de Como Todos os Meses e aí vamos lá ver o sneak peek do mês que vem. Portanto, oh meu Deus, eu já vi aqui. Ah, I'm excited! Ora então, o sneak peek do mês que vem, ou seja, um dos produtos que virá para o mês que vem, são duas opções. Portanto, eles ao invés de nos darem um sneak peek do mundão, usam um sneak peek de uma opção que poderão ser dois produtos. Agora é assim, eu vou-vos só dizer, se não me calha o Color Wow Dream Coat, I'm gonna lose my shit! Então, para o mês que vem, temos duas opções de produtos. Numas caixinhas vão receber um dos meus produtos favoritos de cabelo de sempre, que é o Color Wow Dream Coat, em tamanho de 5KM, pequeno. Foi assim que descobri este produto, é um produto que é must have agora na minha coleção para cabelo. Portanto, basicamente é uma, tipo um spray top coat que protege do calor e também deixa um brilho ridículo no cabelo. Ou seja, é um género de protetor de calor, aperfeiçoador de cabelo, anti-freeze, que ele é muito bom para a umidade e dá um extra brilho ao cabelo. É quase como um... é não preciso dizer, aquilo deixa quase um tratamento de gloss e anti-freeze ao cabelo. Basicamente ele chama-se Dream Coat porque supostamente é quase como se fosse uma camada de sonho que fica no nosso cabelo. Foi assim que eu descobri, por acaso descobriu assim neste tamanho 5KM, acho que foi num calendário de 20 e hoje em dia tem que ser um tamanho grande. Portanto, uma das opções será esse Dream Coat, que espero sinceramente que vocês já começaram porque isto é bom para viagens. Ou então do outro lado temos a Avant, que também é uma marca que eu adoro, mas eu... o que é isto? O da Avant então será o Pro Perfecting Collagen Touch Eclat Primer. Será um primer de maquilhagem de 30ml que se não é full size será a Deluxe porque normalmente os primers são de 30 a 50ml. Diz que tem uma textura sedosa, deixa não só um smooth canvas, portanto uma pele macia e alisada, como também deixa a pele luminosa. Portanto, um ou outro, não diz quanto é que eles valem, mas poderemos esperar um destes na nossa caixinha do mês que vem, fingers crossed, tipo a sério. Eu nunca experimentei este, até não posso dizer nada deste, mas este é um dos melhores produtos que alguma vez experimentei de cabelo. Isto é para o mês de novembro, agora estamos em outubro, embora já quase um fim e vamos então passar à caixa deste mês. Ora então, produto número 1 é um produto da marca Kores, que é uma marca grega, que eu já tive 2 ou 3 produtos da marca e gostei de praticamente todos. Houve especificamente uma máscara de hidratação, que é de iogurte grego, que é espantosa, houve outros médio, mas no geral é uma marca que eu gostei e fiquei bem impressionada. Então, esta é a Kores, eu não sei se é assim que se diz, tipo as bloggers que eu sigo do UK dizem Kores, ok? Portanto, eu vou seguir as bloggers, porque se vamos para o português fica Kores, que soa muito mal, portanto vamos para o Kores. E então é o Night Brightening Sleeping Facial, portanto será um creme de noite, tipo um facial de noite, que eu suponho que seja um creme, exato, Night Cream. Isto tem 20ml e diz que, portanto, tem como ingrediente-chave vitamina C, que é bom para iluminar a pele e ajuda também com manchas. E ele diz que, para além disto, ele diz que os efeitos são, portanto, não, desculpem, estou a baralhar tudo. Vitamina C e rosa selvagem e depois que os efeitos dele são exatamente iluminar e planta, portanto dar um efeito cheio, preenchido e iluminado à pele. Não diz muito mais, aqui, diz só que é 93.3% de origem natural e aqui diz apenas. Ah, que giro! Sabem que agora as beauty boxes, eu não reparei no mês passado se vinham ou não, mas eu tenho ideia que não. Agora, temos nas descrições, na revistinha, que é muito bom, para além de voltarem a meter os preços, embora estejam em libras, mas tudo bem, para além de voltarem a meter os preços, temos também um QR Code para ir parar ao produto full size diretamente no site. Isto principalmente para mim, que estou a fazer os unboxings de um jeito, vocês não imaginam. E mesmo para depois, para comprar os produtos, é só vir aqui com o telemóvel, com a câmera e abrir o QR Code. Vai diretamente ter ao produto, que é exatamente o que eu vou fazer neste preciso momento, porque eu quero vos ler o que é que o produto promete fazer. O full size é assim, em tamanho de 50ml, creio eu, 40ml. O full size vem assim neste pote, são 40ml e diz então que consigo uma hidratação intensa na pele durante o sono com o creme facial Night Barkley, com uma fórmula rica e cremosa, utiliza-se sobre a pele, proporcionando uma textura suave e flexível, sem ser demasiado pesada, nem deixando demasiados resíduos. Portanto, não vai ser nem demasiado pesada, nem vai deixar demasiado resíduo, mas também vai ser suave. O inovador creme de noite é uma mistura de óleo de rosas, as tais rosas salvagens, que ajuda a minimizar a aparência de linhas finas, portanto, em antiedade e rugas durante a noite. A poderosa vitamina C e o ácido hialurónico, lá está o ácido hialurónico, faz o plampo, preenchimento e a vitamina C, vai ajudar com o aspecto de descoloração. Opulentamente espesso, mas ele diz que é espesso. Opulentamente espesso o creme com a sua textura de mousse retém água e reduz a pele seca, deixando o rosto mais iluminado e luminoso, que é um bocado a mesma coisa. Ok, então supostamente é uma textura mousse, bem espessa, mas que ele diz que é flexível e não deixa demasiado resíduo, nem é demasiado pesado. Ajuda com linhas finas, é antiedade, tem vitamina C e tem ácido hialurónico, parece-me super bem. Super, super bem. So far, so good. Isto então é um tamanho Deluxe. Também Deluxe e são 20ml e diz então que vale 16€. Estou muito satisfeita, estou muito mais satisfeita do que achei quando vim assim a priori antes de fazer o unboxing. Very nice. Ok, de seguida temos um We Are Paradox, isto é uma marca de cabelo. Já tivemos dois ou três produtos desta marca antes, não exatamente este, não é a mesma coisa, mas já tivemos produtos desta marca antes e eu já os usei, gostei muito de dois para a viagem e vai acontecer exatamente o mesmo desta vez. Este é o We Are Paradox Moisture Conditioner de 50ml. Produto obviamente Deluxe, os tamanhos full size são sempre maiores. Diz que é 90% plastic free, é cruelty free, 99% natural e é vegan também. É um condicionador com óleo de argão para hidratação suprema. Deixem-me só ver aqui quanto é que ele custa no site. Está aqui, é tamanho assim grandalhão de 250ml, portanto isto é o tamanho Deluxe jeitoso, pronto, é um quinto, eu não sei fazer quantas, mas acho que é um quinto do produto full size e diz que tem como ingrediente chave óleo de argão, vitamina B, C e E para nutrir e hidratar as pontas e deixar ao mesmo tempo um aspecto luminoso e assim gloss e brilhante. Este então é o nosso segundo produto. É também produto Deluxe e vale 11,45€. Depois temos o nosso primeiro produto full size. Isto são produtos que, para quem é subscritor da Beauty Box há muitos anos, já está a repetir-se demasiado. Eu acredito que haja muita gente desse lado que, sim, é seguidor há muitos anos, tal como eu. Estou-me a tentar sentar mais confortável, mas escolho uma cadeira que tem braços e não me dá tanto jeito. Anyway, isto então são os discos que não são de algodão, discos de microfibra reutilizável. Portanto, isto basicamente é para ser semelhante a um disco de algodão, daqueles que compramos no supermercado para usar para desmaquilhar, para limpar, para o whatever. Mas no caso é eco. E são então de microfibra que ajuda não só a remover a maquilhagem e ser mais gentil na pele, como também é lavável e reutilizável. Ou seja, em vez de vocês estarem a comprar 100 discos de algodão, utilizar e mandarem fora, utilizar e mandarem fora e estarmos sempre a desperdiçar. E pá, cenas para o ambiente, temos sempre estes, utilizamos, lavamos ou à mão ou na máquina, eu já tenho alguns destes e sinceramente eu sinto que eles saem melhor esfregando à mão. Ou seja, põe um bocadinho tipo de gel das mãos ou sabonete ou whatever ou detergente e tipo esfrega-o só assim e sai tudo muito bem com a água morna. Super fácil. Acho que isto é uma coisa que para quem não tem é um must have, é daqueles produtos que toda a gente tem que ter porque está na hora de... Já nem se devia utilizar discos de algodão, sabe? Portanto, devia ser sempre assim uma coisa de género em vez de serem coisas descartáveis. Portanto, acho isto sempre... Eu acho isto sempre, vocês sabem que eu adoro fazer trocas mais sustentáveis, principalmente nos produtos de beleza, que são produtos que obviamente para quem faz isto, vida como eu, acaba por ser uma coisa com muito desperdício. Portanto, gosto muito deste género de trocas, principalmente para o dia-a-dia. Acho que para quem já é subscritora da Beauty Box há muitos anos, isto já tipo já saiu duas ou três vezes. Eu vou dar estes a umas amigas ou se já todas estiverem, vai para giveaway. Estes então são full size e terás, se não me engano, dois... Sim, exatamente, terás dois. São exatamente iguais as que eu tenho. Isto é a coisa mais macia que existe, vocês precisam destas coisas na vossa vida. A sério, é que até para remover a maquilhagem é tipo toda uma sensação, porque é mesmo, mesmo macio e suave. Então, dois é primeiro produto full size e isto então é um produto que vale 8,95€. Na seguida temos um iluminador de uma marca que eu não conheço, que é a marca que se chama Luvia, que é uma marca que é feita, eu não sei a ideia que é feita, made in PRC. Se alguém desse lado saber o que é que é o PRC, digam, se calhar estou a ser mesmo um bocado ignorante, mas olha, eu não faço ideia. Diz que é distribuído para os Estados Unidos, Alemanha e França, mas que é feito em PRC. Não faço a mínima ideia o que é, sei que é cruelty free e vegan. Isto é um iluminador High Performance Pigmentation, com um packaging, tipo, eu acho que isto é um packaging meio descartável. Ou seja, se vocês não tiverem uma daquelas paletas, tipo Z-Palette, não têm onde pôr isto. Exato, é, pronto, vem assim e é para pôr naquelas paletas magnéticas, portanto, se não as tiverem, é complicado. Isto é um produto full size, vale 12,25€ e eu queria só tentar perceber qual é que é o tom, qual é que é tudo, porque não está aqui nada escrito. Luvia é toda uma marca gigante com um monte de coisas, estão a ver aqui. Uau, tem boas cenas. Não conhecia de toda esta marca, mas parece muito bem. Uau, os pincéis têm muito bom ar, muito bom ar. Um pincel individual, tipo 18,45€, um kit de pincéis 39,45€, até não é horrível, mas... Vá, uma paleta de 8 sombras, 16,95€. Ah, vai ver se encontrava o iluminador, mas não encontro, portanto, olha, não vou perder aqui 50 anos a tentar encontrar o iluminador. Ficam só a saber que é um iluminador que vem assim, tipo individual, para terem, para pôr em uma paleta magnética. É full size e vale, então, os 12,25€. De seguida, temos um produto que eu acho que é Deluxe. É um produto para limpar pincéis que é super famoso e eu tenho a ideia que é bem maior. Sim, exato. O grande é 275ml, este então são 110, portanto, é praticamente metade do full size. O full size é assim, é spray também. E então, este aqui é Deluxe size e é basicamente um spray para lavar pincéis ou para limpar pincéis. Ou seja, se vocês não quiserem estar a lavar os vossos pincéis com água e sabonete e esperar que eles sequem na toalha ou... Como se faz para limpar os pincéis em profundidade? Isto aqui é para um quick clean. Ou seja, se vocês têm um pincel que precisam de utilizar naquele preciso momento e ele está sujo com sombra, imagina, azul ligado e dá uma sombra rosa, pá, não vão, obviamente, lavar o pincel e esperar que ele segue e só usar no dia seguinte. Não, isto é, portanto, para aquelas quick fix, ou seja, no momento precisamos do pincel lavado ou para quem está a maquilhar muitas pessoas e já estão os pincéis todos sujos e isto dá imenso jeito, ok? Principalmente maquilhadores e mesmo não maquilhadores, tipo a malta que já está em uma fase em que precisa de uma coisa mais rápida ou que está sem tempo ou até malta mais preguiçosa, não aconselho, no entanto. Isto é só borrifar os nossos pincéis com este produto e passar-o num papelinho ou numa toalha, prefiro passar numa toalha e tipo a sombra ou base ou o que tiver no nosso pincel sai tudo e fica tudo colado ou à toalha ou ao papel por causa deste mesmo produto. É espetacular e ele diz que ajuda a limpar as cerdas do pó, sujidade e acumulação que podem estar usados e tem também benefícios antibacterianos que ajudam a remover a maquilhagem mais persistente e rápido e fácil de utilizar, deixando também os utensílios macios e suaves, que é importante porque os nossos pincéis são pelos, nós já às vezes não pensamos nisto. Eu quando os lavo em profundidade eu passo sempre um bocadinho de condicionador, principalmente nos grandes, porque tipo, é um pelo, eu não quero que aquilo fique muito áspero e, sabem, depois magoa na pele e às vezes magoa na minha pele e depois ainda vai magoar a pele dos clientes, não é fixe, portanto, olha, estou muito despeita e isto dá imenso jeito, de maquilhadores principalmente isto dá imenso jeito. É, então, um produto Belex e vale R$8,95. Ok, por fim, tínhamos duas opções, este era o sneak peek do mês passado, tínhamos duas opções da Rituals. Ou era a mini vela de Ritual of Sakura, de 25 gramas, ou era tipo o mini spray de interior, que era exatamente o que eu queria. Tão satisfeita, espero que o meu mesmo tipo se repita com o Color Wow, mas estou mesmo satisfeita, porquê? Porque eu adoro este produto, eu já tive isto também antes, já tive em grande e já tive dois pequenos, este é o terceiro pequeno. E sabem para quem é que eu uso isto? Vocês sabem para quem é que eu uso isto, então. Toda vez que a minha gata, chamada Ginny, que é uma senhora que faz uns número 2 muito mal girosos, como todos os gatos, na verdade, mas os da Ginny, têm tipo um poder TNT, vocês não imaginam. Então, cada vez que a sua doutora faz as suas necessidades número 2, que parece que ela faz, de hora a hora, um número 2, portanto, ela em vez de fazer tudo, é tipo, eu estou a dar boi de tais, mas em vez de minha gata fazer tudo uma vez, ela vai fazer nas prestações o dia inteiro, mas cada vez que ela faz alguma coisa, eu vou à divisão onde ela fez, faço só assim, basta uma pulverizada disto. Isto é tipo um perfume de quarto, de sala, de divisão. Ou seja, vocês não borrifam numa pessoa, não borrifam na área da gata, não borrifam na parede, borrifam assim, para o ar. Só que isto tem um difusor e tem um poder. É mesmo próprio para dar, tipo, um cheirinho bom às divisões e tem um poder como nada que eu vi antes. É muito mais poderoso e muito mais imediato do que uma vela ou que os pauzinhos ou whatever. E então, especificamente, este é o cheiro que mascara os números 2 da Ginny. E digo-vos que não se mistura com o número 2 dela, fica muito bem, portanto, é tipo, isto, bué de detalhes, tipo, isto é um unboxing da Look Fantastic e spread da Ritual, estou a falar do número 2 da minha gata. Mas bem, muito satisfeita com isto, isto é um produto, obviamente, da Alex, o grande é bem grande e é o meu produto favorito da caixa e acho que quem tem gatos consegue perceber porquê e vale 5,45€. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado. Como já perceberam, eu gostei muito da caixinha. O que é que eu excluía aqui? Imaginem, este iluminador, muito giro. Tipo, porquê que vem neste packaging? Eu percebo, tipo, se tentar minimizar um bocado os packagings e a arrumação e não sei o quê e, ok, compre-se uma Zipalette. Mas imaginem que é uma pessoa, não tem uma Zipalette. Vai comprar uma Zipalette só por causa disto, não faz muito sentido. Ou seja, né, se calhar, para mim, não faz assim tanto sentido. É o que eu menos gostei. Também por não sinto necessidade, eu tenho 50 mil iluminadores. Este, embora eu acho que seja muito útil para toda a gente, para mim não é, porque eu já tenho que 50 mil coisas destas. Portanto, estes dois foram os produtos que eu menos gostei. Todos os outros eu adorei. Devo dizer que este, já sabemos que é um produto favorito, eu adoro. Este, estou muito curiosa. Este é o segundo produto que eu fiquei mais entusiasmada e eu assim, quando abri a Beauty Box, fiquei tipo, ok, mais um creme. Tipo, embora seja da Caress, que é uma marca que eu, pronto, até estou bem impressionada. Mas depois agora de ler a descrição convosco, pensei, não, 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 afinal, I'm excited. Portanto, este é o meu segundo produto favorito. Este vai dar muito jeito para viagem. Gostei muito do outro condicionador e shampoo que tive desta marca. E este, pá, vai-me dar um jeito do que graças para o kit. Eu vou pôr isto no kit, que é para não criar... Eu não quero criar aqueles hábitos de preguiçosa, que é tipo, ah, meu peso está sujo, não vou lavar, vou-te passar isto. Mas acho que a caixa está fixe, gosto muito dos produtos. Vou pôr aqui o valor total da caixa deste mês, ou seja, vou somar o valor de cada um destes produtos com os seus próprios tamanhos e vou pôr aqui. Eu quero, obviamente, como sempre, todos os meses, excepto o mês passado, já sabemos o que é que aconteceu, mas quero, como sempre, saber a vossa opinião em baixo nos comentários. Gostaram da caixa? Não gostaram? Quem é que recebeu, quem é que não recebeu? Contem-me tudo em baixo nos comentários. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.